Já autorizado o Jorge, correu, bateu! Por cima do gol, linha de fundo! Tá aí a cobrança, bola pra área, bola difícil pro Danley, a defesa do goleiro do Atlético. Toque do Fábio Júnior, chega pra cortar o Itapajipe. Aí no pé de ganha na entrada da área, chega ali o Fábio Júnior, limpou, bateu no canto, na trave! Olha só, bateu ali da meia lua, olha o cruzamento. Outra vez o Atlético tá ali na grande área, o jogo segue, disputa ali o André Luiz, briga também ali o Walker, Fábio Júnior no canto! TOOOOOOOL! Fábio Júnior! Um para o Atlético, zero para o Ituano! Ficou no meio do caminho o Jorge, hein? Boa jogada ali do Sandro, cruzamento pra área, subiu o Joelson! Caiu na pequena área o Joelson, os jogadores do Ituano reclamam. É um lance pra gente ver de novo. Empurrou. Amaral vem por trás, empurra claramente. Pra mim foi pênalti, o árbitro não deu. O Ituano chega. Chega ali pelo meio. Aí chegava ali o Leandro Smith na marcação. Foi cortado ali pelo Gedeon, bateu, soltou o Danley e a batida! GOOOOOOOL! Do Ituano! Joelson! 1 a 1! Tá pedindo a bola também ali o Rodrigo Fábio. Recebe na entrada da área. Tenta encarar a marcação o Rodrigo Fábio. Prende, costurou, jogou na frente com o Leandro Smith. Batalha pela bola também ali o Fábio Júnior. Bola caiu nos pés do Euler. Sumido. Cruzamento pro Fábio Júnior. Bateu. GOOOOOOOL! De novo, Fábio Júnior! 2 para o Atlético, 1 para o Ituano. Esse é o Jorge. Já viu o Rodrigo Fábio correndo na frente. Ele na disputa com o zagueiro. Ainda o Rodrigo Fábio levantou. Tá de frente pro goleiro. Bateu. GOOOOOOOL! Rodrigo Fábio para o Atlético aos 35 do segundo tempo. 3 para o Atlético, 1 para o Ituano. Faltam 6, né? Faltam 6 jogos pra gente conseguir o nosso sonho e o sonho do torcedor. E a gente vai em busca dele. Contagem regressiva então pro título? Contagem regressiva, mas passo a passo, né? Sempre subindo degrau a degrau, se Deus quiser a gente vai conseguir. A equipe do Ituano não me surpreendeu no sentido de marcação. É uma equipe competitiva. É uma equipe bem organizada, que já trabalha junto há bastante tempo. Tem um aspecto em trozamento. E nós na construção da equipe. Oscilando, tendo altos e baixos, mas tendo sim a efetividade, tendo a criação. E eles também, na medida que saíam pro jogo, se expuseram. E se expor, inclusive com a entrada do Henrique, que ela deu uma consistência defensiva. E aí abriu-se espaços pra construção do placar. E aí abriu-se